o wilson 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 hoje nós vai fazer uma visita wilson lá na casa do final do rio você quer que você tenha de curinha o wilson chegue fez cura e aí você não gostou dessa essa aqui ó essa aqui essa aqui o inter falou que gosta de umas camisetas mais ousado o rio aqui ó o que você achou em wilson não gostou não gostou não gostar aqui não essa aqui o wilson wilson também não ficou legal não eu já sei a camiseta que você quer o wilson você vai com essa aqui ó tá chovendo o tempo lá tá chuvoso você vai com essa aqui ó isso aqui aí o wilson você não gosta não né wilson 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 não não